Aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, tem mais de mil casos confirmados da Covid-19. Porém, entre essas pessoas que estão contaminadas, também estão os profissionais de saúde, dos hospitais, da UPA e também das unidades básicas de saúde aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com a Jéssica Lobac, que é a diretora da Atenção Básica, que vai explicar como realmente está essa situação aqui no município, quantos médicos estão positivados, quais as unidades que estão sem atendimento médico, enfim, vai trazer com detalhes para você que está em casa acompanhando aqui a nossa programação. Hoje nos preocupa com o número que está aumentando a cada dia, mas atrás disso tudo nós temos os nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Hoje as nossas unidades básicas de saúde temos um número, razoável não, alto, de servidores que estão positivando. Hoje no Centro Norte eu tenho dois médicos, que são os dois médicos da unidade que estão positivos. No Planalto eu tenho um médico positivo. No Albert eu tenho um médico que também está positivo. Na Cidade Alta é três médicos, desses três eu tenho dois que estão positivos. Na Policlínica, graças a Deus, retornaram, não estou com nenhum médico positivo. Nova Estrela recém volta à doutora que também estava positivo. O Albert Sabin, estou com um médico positivo. Jardim Tropical, um médico positivo. Preocupante. Onde esses médicos estão positivos, há outros médicos para substituir, ou a unidade vai ficar sem atendimento médico devido a essa situação? Então, eu sentei com a secretária do município e onde o Centro Norte, como eu estava com dois médicos positivos, eu consegui mandar um médico para lá, para atender as duas estratégias. Que era o médico que estava dando suporte para mim em Nova Estrela, enquanto a doutora estava positiva. Ele está no Centro Norte. O Planalto, enquanto estava com a doutora positiva, mandei um médico para lá. Quando a doutora agora já volta, esse médico que está no Planalto, ele vai segurar para mim em outro canto que está a precisão de atendimento. Que nem hoje. Eu não posso falar para você que todas as unidades vão ter atendimento. O que eu venho fazendo? Se hoje o Policlínica, Centro Norte e o Albert têm atendimento médico, e o Planalto não têm, automaticamente eu já comunico à diretora para pegar aqueles pacientes e encaminhar para aquela unidade que tem atendimento. E aí vamos atender aquela demanda. Às vezes acaba até passando um pouco do horário, porque o atendimento é um número muito alto. Além dos médicos, tem enfermeiros, também tem agentes de saúde, enfim. A verdade, hoje, a saúde, enfim, está bem defasada. Então, hoje, não é só o médico que está positivando. Hoje nós temos enfermeiro que está positivo, nós temos recepção, motorista também. Hoje eu tenho na unidade básica de saúde motoristas que positivaram, que estão em isolamento. Nós temos a CS que também positivou. Está complicado. E essa guerra, eu até gravei uma entrevista, essa guerra não é só minha. Essa guerra não é só da secretária do município, ela não é só do prefeito do município. Essa guerra é de todos nós. Essa guerra não é só do médico, não é só da enfermeira. Essa guerra é minha e é tua também. Então, hoje, eu preciso que a população nos ajude. Jéssica, como? Evitando aglomerar. Daqui a pouco, nós não vamos ter profissional de saúde para atender. Aí você me pergunta, Jéssica, estão se cuidando? Estão se cuidando. Mas a demanda é muito grande. Eles não estão tendo tempo nem para ir no banheiro, nem para beber uma água. E agora a gente não pode nem levar água para eles, porque levar água no consultório, tem que tirar a máscara. Como que vai tirar a máscara no consultório te atendendo quando você está com Covid? Então, hoje, eu preciso que a população nos ajude. O que nós estamos vivendo é preocupante. E eu retorno a dizer, essa guerra é minha e é tua. Tchau, tchau. Obrigado.